Eu sou consultor de empresas, eu vim procurar o curso da Slack, que é o de Life Coaching, para poder utilizar na prática do meu dia a dia de trabalho. E eu estou achando a experiência fantástica, é um curso bem abrangente, que dá uma ferramental bastante importante. Você sai do curso já sentindo que você pode utilizar na prática o que você aprende em sala de aula e dá uma confiança muito grande para o profissional, eu estou gostando bastante. O network é fantástico, você abre uma rede de relacionamentos incrível, as pessoas são ótimas, então é uma oportunidade única também de você trocar ideias e se relacionar com pessoas da área e é bem interessante. Sullivan, bom, ele me surpreendeu como instrutor, ele tem uma metodologia ótima na hora de aplicar as atividades e passar os conceitos teóricos em sala de aula. Ele é excelente, eu tenho gostado bastante, gostei bastante de conhecer o Sullivan. Coaching é desenvolvimento.